Música Estão confirmadas as duas escalações, as duas equipes já no gramado, começando pelo Fluminense, Rui Guilherme. Ok, Lucas, o Fluminense é definido com um Murilo, dois Paulo César, três César, quatro Regis, meia dúzia Tiago Silva. O meio campo, cinco Fabinho, quinze Marcão, dezessete An, onze Fernando Diniz, vinte e oito Asprila, nove Agnaldo, técnico Valdir Espinosa. Muito bem, São Paulo, Sérgio Lobo. O time do São Paulo definido com Rogério, número um, Belete, dois, treze Wilson, quatro Rogério Pinheiro, meia dúzia Gustavo Neri. O meio campo com vinte e três, Jean, vinte Sidney, oito Fábio Simplício e número sete Fabiano. No ataque, dezessete Sandro Hiroshi e nove França. Tá valendo, começa o jogo, a saída do Fluminense. Torreio Rio-São Paulo, pra você, acelerante do Sport TV em todo o Brasil. Agora já chega na direita. Ativa do drible. Opa, foi pro chão o jogador do Fluminense, ficou pedindo a falta. Fica caído ali, hein? E antes da bola rolar, a torcida do Fluminense cantou parabéns pra você, para o Agnaldo, atacante do Fluminense. Está completando hoje vinte e seis anos, Lucas. É, justamente ele que está caído, né? Foi ele que fez aquela jogada ali pela direita. Primeira falta marcada, vai o Ian pra cobrança. Você vê que o Agnaldo já está dentro da área pra tentar a cabeçada. Jogadores do Fluminense de Zaga também estão por ali. Vai o Ian, bola viajando pra dentro da área. Primeiro afastou, Marcão tentou o chute. Bola apreensada. Regis tentou pegar a sobra, melhor com o São Paulo. Tenta sair jogando com o Belete. Pois bem, o drible aí, o Fabiano, né? Agnete mais atrás. Agora sim, toca no meio. Ela chega pro Fabiano. Tenta sair na velocidade agora o São Paulo. França, ótimo toque pro Fábio Simplício. Abertura do lado direito pro Sandro Hiroshi. Vem na velocidade. Fabiano já fez a ultrapassagem. Bola pra ele. Opa! Impedimento já marcado, hein? O impedimento já marcado. O assistente aqui desse lado. O Elson Fácil Sena, né? Já levantou a bandeira. Quero ouvir o Cerdeira. É, o Fabiano entrou sozinho ali pela rede. No momento do passe, quer dizer, ele tava um pouquinho à frente. Quer dizer, realmente uma atração aí de centímetros. E o Elson Fácil tava atento ao lance e marcou corretamente. Debote ainda do São Paulo com o Sidney. Toque do Jean pro Gustavo Neri. Através do Jean. O América Mineiro vai perdendo para o Curitiba, né? 1x0 Curitiba. Marcinho marcando o gol. E a falta que favorece a equipe do São Paulo. Chegamos a quase 10 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Cárdenas Martins. Você viu o França, né? Caminhando para dentro da área. Bola aérea sempre uma... Uma grande vantagem. Olha o França! Murilo conseguiu a defesa. Eu dizia, né? Bola levantada na grande área. Não foi nem tão alta assim. Defesa do Fluminense falhou. Quase saiu o primeiro gol do São Paulo. O Murilo fez um milagre ali, né? E ainda não foi dessa vez que o França desencantou. Fabiano. Vem com a bola dominada. Marcão chegando a marcação em cima dele. Fabiano. Rolou bem com o Gustavo Neri aberto pela esquerda. Apoiando o ataque do São Paulo. Outra vez o Fabiano. Fabio Simplício na frente. Bola passou por ele. Thiago Silva fez a proteção. A saída do Murilo. Esporte vem no torneio Rio-São Paulo. Banco Real. Trazendo o Rock in Rio pra você. Raul Blasman. São Paulo foi a primeira vez que o São Paulo assustou o Fluminense. O Fluminense começou mais em cima, né? É, o jogo começou muito bem. Aliás, como já era previsto, né? Com a qualidade que tem o time do Fluminense. Um toque rápido. Conseguiu pressionar durante aí 5, 7 minutos. O time do São Paulo que se posiciona um pouco mais atrás. Pela própria característica do time. Agora, eu tô com o Espinosa. Pelo fato do São Paulo ter jogadores de marcação. No setor de meio campo. Não significa que o São Paulo, de posse de bola, não saiba sair jogando. E não possa colocar uma bola em condições para os dois atacantes aqui na frente que estão em jejum. Então, a preocupação do Espinosa, ela procede. Porque, numa bola bem colocada aqui, o Hiroshi e o França são dois jogadores. Embora não tenham marcado até agora, merecem toda a atenção. É, e é um meio campo jovem, né? Com baixa faixa etária. E, com certeza, todos os jogadores do São Paulo com muita disposição, né? Vale arrombado de bola. O Fluminense parte no contra-ataque na velocidade. As brilhas, sempre com muita velocidade. Tocou para o Fernando Diniz. Ajeitou, rolou para o Aguinaldo. Prendeu, encana a marcação. Toca mais atrás. Aí, tocou para ninguém. Vale o Simplicio. Sidney. Faz a proteção. Consegue ganhar o lance. Ainda o Sidney. Foge da falta. É, o Marcão tá em cima dele, né? O Salve e o Espírito não tá marcando a falta do Marcão. Esporte vem para o torneio Rio-São Paulo. DDI Interligue. Não existe preço menor para ligações internacionais. O Lucas. Sérgio Lobo. E a escassez de jogadores para o ataque faz com que a diretoria do São Paulo ainda se movimente em busca de reforços. Os dois ex-jogadores do São Paulo voltam a interessar. Caio, hoje no Santos, que começou a carreira no São Paulo. E Marcelinho Paraíba, que também interessa ao Vasco aqui do Rio de Janeiro. São dois nomes que interessam e muito a diretoria do São Paulo. E o árbitro do jogo, o Salve Espírito, lá pediu ao Thiago Silva que colocasse a camisa para dentro do calção. Fábio Simplicio. Encomando a dominada. Fabiano. Sidney. Toque mais atrás com o Jean. Tenta de primeira na esquerda o Gustavo Neri. Se livra da marcação. Toca com o Fabiano de novo pelo meio. Vem o Jean. Vem o Benete aberto aqui pela direita. O Benete que era dúvida para o jogo, mas conseguiu se recuperar. Está aí de volta a equipe. São Paulo que também tem o Reginaldo Araújo naquela posição. Jogador que veio do Curitiba. Olha que boa jogada. Vem o São Paulo pela esquerda. Tentativa do cruzamento. O Paulo pegou no jogador do Fluminense. E girou o corpo. Não sabe para onde bater, né? Aí conseguiu achar o espaço. Bateu com o Fernando Diniz. Fábio de primeira para o Thiago Silva. E é impressionante a semelhança do modo de jogar do Thiago. Viu com o Marco Antônio que andou jogando o Fluminense pelos anos 70, a seleção do Brasil. Olha só o Asprilha. Salve o Espírito não está mandando ele se levantar. Diz que não houve nada. O Asprilha vai em cima dele. É aquela coisa que o Cerdeiro já chamou a atenção. Tem que segurar mais o jogo, hein, Cerdeiro? É, exatamente. E realmente não houve nada. O Asprilha fez uma bonita jogada. E depois que a bola ficou dividida, ele ficou mais para o jogador de São Paulo. Ele se jogou muito, né? E o Apo estava perto. Mandou realmente ele levantar. E ele fez uma reclamação ali acentuosa que o Apo não pode permitir. Tem que chegar junto. Tem que advertir o jogador para que o jogo... Para que os outros jogadores também não se sintam direito de fazer a mesma coisa. Opa, vai sair mais um cantão, hein? Agora vai ser expulso, hein? Tá aí, ó. Rogério Pinheiro levou o segundo amarelo na consequência ali, o vermelho, né? Para o Rogério Pinheiro. É verdade. Foi a segunda advertência. Foi a segunda seguida, praticamente, né? Foi a segunda advertência. E o Rogério Pinheiro, que é um jogador experiente, dessa vez foi muito inexperiente. Porque ele acabou de fazer uma falta grosseira, que merecia ter sido expulso. Não foi. Trinta segundos depois, ele faz uma outra falta. E aí deu a faca e o queijo normal para o Apo tocar. E realmente, dessa vez, o Salve não teve outra alternativa se não expulsar o Rogério Pinheiro. Agora, a falta foi para cartão. Essa segunda falta também foi para parar a jogada. Você acha que foi para cartão amarelo, Serdeira? Foi, porque você colocou muito bem. Foi uma falta para parar a jogada. Quer dizer, o jogador do Fluminense ia colocando a bola na frente. Ia ser um ataque importante. O Rogério Pinheiro empurrou o jogador do Fluminense. Foi uma falta para cartão. No segundo cartão, a segunda advertência é o cartão vermelho. Bem aplicado pelo Salve agora. Agora, voltando ao lance anterior, eu realmente não entendi a falta do Rogério. Uma falta grosseira. O Salve aplicou o cartão amarelo no Rogério e marcou a falta a favor do Rogério. Quer dizer, a favor do São Paulo. Realmente, eu não entendi. Foi um erro grosseiro do Salve. Olha, e saiu mais um cartão ali para o Rogério Senna. O goleiro do São Paulo também levou o cartão amarelo. É, saiu porque o Rogério Senna saiu do gol. Foi lá quase à altura da intermediária para reclamar com a árvore. E por isso levou o cartão amarelo. Claro que daqui a pouco eu vou perguntar para o Raul Blasman o que vai mudar aí com essa saída do Rogério Pinheiro, porque com certeza tem uma pequena confusão ali na arquibancada da torcida do Fluminense. Com certeza o Jean vai ter que recuar. É mais um zagueiro. Vai ter que recuar. Fica ao lado do Wilson na zaga do São Paulo, né? Aguinaldo tentou ajeitar para o Asprilha. A dividida melhor para o Fábio Simplício. Tenta partir da velocidade, mas agora fica mais difícil. A situação do São Paulo agora se complica, hein, Raul? É, existem várias possibilidades aí. Consequências mil aí, né? E pode também não acontecer nada. Já vi time aí com dez jogadores ou com um jogador a menos conseguiram inclusive vencer para casa do adversário. Não estou dizendo que isso vai acontecer hoje aqui, mas claro, vai sobrecarregar. Em primeiro lugar a parte física do time, quer dizer, com um jogador a menos você vai ter que correr muito mais, ou se não se fechar lá atrás para evitar de correr num espaço muito grande. E aí tira um pouco a possibilidade de vitória e traz ainda mais o adversário para cima de você. Então isso traz uma consequência, sem dúvida alguma. Vamos ver se o São Paulo que poderia pensar até em vitória aqui, de igual para igual, agora com o jogador a menos pode começar a pensar que o empate é um bom negócio. É, agora a falta aconteceu do Sidney em cima do Thiago Silva, você está revendo aí o lance, deu um chega para lá, né? Ô Lucas. Sérgio Lobo. E a princípio o técnico Oswaldo Alvarez realmente faz aquilo que você falou, o Jean vai formar a zaga com o Wilson, o Reginaldo, número 14, fica no banco. Saindo do Rogério, o CN foi lá no alto para fazer a defesa, né? Tenta sair jogando com o Fábio Simplício. O Fluminense está marcando no campo de ataque, Paulo César, carregando aqui pela esquerda. Pode até tentar o cruzamento, ele trabalha com os dois pés, né? O Paulo César, clareou para a perna direita, faz o cruzamento, a bola foi desviada. Sobra do São Paulo com o Gustavo Neri. Dois jogadores da marcação em cima dele. Aí o Salve Espíndola está marcando o lateral para o Fluminense. Cobraça do Ian. Fabinho. Ian já partiu aberto pela direita, tem o Asprilha, o Aguinaldo pedindo do outro lado. Bola chegando para o Ian. Vem o cruzamento na direção ali do Aguinaldo, né? A bola não chegou para ele. Fernando Diniz. Pegou a sobra. Clareou para a perna direita, tenta se livrar da marcação. Congestionamento muito grande ali, né? Vários jogadores do São Paulo na entrada da área. Fica mais difícil para o Fluminense pelo meio. Asprilha. Chegamos agora a 34 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0. São Paulo com 10 jogadores. Olha a bola rolada, hein? Vem o cruzamento. A direção do Fernando Diniz, melhor para o São Paulo. Sandro Hiroshi. Agora o São Paulo tentando partir no contra-ataque, né? Só que são 4 jogadores do Fluminense contra 2 jogadores do São Paulo. Justamente o França e o Sandro Hiroshi. França tentou botar na frente. Melhor para o Paulo, César. Você viu no quadro aí, enquanto você viu a marcação do impedimento, 2 atacantes do São Paulo contra 6 defensores do Fluminense. É tanto respeito que o Fluminense sabe que não pode deixar essa dupla funcionar, né? Quer dizer, havia... Tinha 6 jogadores ali do Fluminense nessa cobertura aí, nesse... Para tomar a bola dos 8 atacantes. Wilson. Toca de cabeça do César. Tentando escapar o Aguinaldo, hein? Olha só o domínio, aniversariante de hoje, o Aguinaldo. Ainda ele, prende bola, toca mais atrás com o Fabinho. Pelo meio ele tem a opção do Ian. Já ajeitou na perna esquerda, rolou na frente com o Asprilha. Ainda o colombiano, o Asprilha caiu, ficou pedindo a falta. Melhor para o São Paulo. Lançamento é para o Sandro Hiroshi, né? Antecipação do Regis mais uma vez. É, marcava errado o Fluminense, já você viu que ficava no mano a mano, hein? Fernando Diniz, Thiago Silva passou, ficou pedindo bola. Ele preferiu prender. Toca mais atrás. E, ó... Asprilha. Melhor para o Wilson, afastando de qualquer maneira, né? Deu um chutão para frente. Só dá o Fluminense agora no campo de ataque. Toque pelo meio, chegando para o Aguinaldo. A tabela quase saiu ali. Melhor para o São Paulo mais uma vez. O Benete tentou o toque na frente para o França. Outra vez o Fluminense chega apertando na marcação, se antecipando. Cortando mais uma no campo de ataque. Bola chegando para o Ian. Fernando Diniz fica pedindo na frente. Ele prefere o toque com o Fabinho. Vai experimentar dali. Mandou a bomba com o Rogério Senna e pegou. Sport TV do torneio Rio-São Paulo. Novo Valho. O carro que vai mudar seus conceitos. Vai sair cartão amarelo agora, hein? O França está ali caído. Thiago Silva... É, foi no tornozelo do França. É, falta por trás, hein? É, e está recebendo o cartão amarelo ali o Thiago Silva. Meia dúzia do Fluminense, Lucas. É, um cartão amarelo bem aplicado. Uma falta desnecessária, né? O Thiago veio pegar o França aqui na intermedia, quase na linha do meio do campo. Um tipo de falta desnecessário, mas o cartão foi bem aplicado porque a falta foi por trás. Sidney, França. O Sandro Hiroshi tentou a tabela, mas aí ele se enrolou todo, né? Tinha um jogador na marcação que era o Regis. Inclusive, o Sandro Hiroshi continuou se estranhando ali com o Regis, né? O tempo todo. Troca o empurrões, vizicando um, toca no outro. Enfim, Fabinho. Fluminense praticamente todo no campo de ataque. Mais uma vez, Ian. Ela chega para o Fernando Diniz. Thiago Silva passou. O toque mais à frente era para o Aguinaldo. Bem colocado o Jean cortando. Mas não era esse o toque, né? O toque é aberto aqui. Quer dizer, o São Paulo tem um jogador a menos. O Fluminense tem que abrir, jogar com seus dois laterais. O Thiago e o Paulo César bem abertos. Porque você aí consegue fazer uma invasão melhor. Ivadir a área, criar mais situações. Se você afunila o jogo, você facilita para quem está defendendo. É verdade. Você tem que criar, abrir, quer dizer, fazer o campo se tornar realmente maior para o adversário, para o time do São Paulo. Não joga agora, nesse momento, com inteligência o Fluminense. Não percebeu isso ainda. Belete, Sidney. Ela chega para o Belete novo, tentou carregar, mas estava muito congestionado ali também. Fernando Diniz caiu. Lucas. E tem um jogador caindo do São Paulo, o Fábio Simplício, me parece. Foi uma trompada do Reis, quer dizer, uma bola que era mais do jogador do São Paulo. O Reis entrou por trás, atropelando, e o Sálvio não marcou. Quer dizer, essas jogadas são perigosas, essas jogadas o árbitro tem que marcar. Não pode deixar passar, porque na próxima o Fábio Simplício já vai querer descontar em alguém, já vai querer dar um pontapém em alguém, porque levou uma falta e o árbitro não marcou. Quer dizer, não pode deixar esses lances acontecerem. O Sálvio está bobeando nessa parte. Deixa eu ver aqui o Espinoza. O Espinoza está conversando ali com o Fabinho. Já, já eu vou tentar um contato com ele, Lucas, para saber o que ele passou para os jogadores do Fluminense, aproveitar aqui esse intervalo. Deixa eu ver aqui o Espinoza, que está conversando ainda com o Fabinho. Quantos minutos? 39. O Espinoza, qual foi a orientação agora para os jogadores nessa paralisação? Não pode ter entusiasmo demais. Nós temos que trabalhar essa bola mais pela lateral. Não adianta ter um homem a mais, quando pegar a bola e partir todo mundo para dentro da área. Porque aí nós não vamos encontrar o espaço. Aí desaparece aquela vantagem de um homem. Foi um resumo do que o Raul falou, né? O Espinoza acabou de dizer agora. Olha o chute, bateu na zaga. Vem o Fluminense de novo. Asprilha, bateu no canto, bola direto para fora. Justamente o que o Raul se referiu. Ainda houve desvio, né? Jogar mais pelas laterais, abrir mais os espaços, né? Porque o Fluminense tem um a mais. Foi o que o Raul falou e o Espinoza confirmou. Quase 40 minutos, primeiro tempo aqui no Caio Martins. 0 a 0, Fluminense e São Paulo. Lembrando que o Rogério Pinheiro foi expulso nesse primeiro tempo. São Paulo está com um jogador a menos. Agora cobrança o Paulo César. Colou lá dentro. E, ó, Thiago Silva. Mandou para dentro da área de novo. Toca de cabeça do Wilson, afastando. Fabiano, mata do peito. Tenta trabalhar mais essa bola pelo São Paulo. Belete, Jean. Olha só o São Paulo saindo jogando errado, hein? Regis tocou no Asprilha. Bateu o pé direito, uma bomba. E o braço! É do Fluminense! Asprilha de fora da área. É um espaço para ele. Clariona a perna direita. Mandou uma bomba direita no Rogério Senna. 40 minutos, primeiro tempo, Asprilha. Mais um dele na temporada. É o ídolo da torcida tricolor. 1 para o Fluminense. 0 para o São Paulo. Raul. É, não nem é preciso falar, né? A imagem já diz tudo. Foi uma bomba mesmo. Pegou muito bem. O Rogério nem foi. Porque não valeria ir a pena de causa perdida, né? Porque a gente não tinha defesa. Foi um golaço, mas grande fase do Asprilha. Impressionante, né? O Asprilha marcando mais um. Segundo dele na competição. E olha, é o segundo golaço, hein? Porque contra o Palmeiras também, naquela vitória por 3 a 1. Ele também saiu driblando todo mundo, meio de campo. Fez um golaço e agora mais um. O torcedor está gritando o nome dele. Benete. Fluminense 1, São Paulo 0. Na Vila Belmiro, Santos 1, Botafogo 0. Aí o Santos marca o segundo golaço, né? O Léo marca o segundo para o Santos. Na Vila Belmiro, 2 a 0, Santos em cima do Botafogo. Gustavo Neri. A Bela saiu, botou na frente o Gustavo Neri. Muito marcado. Aí a sua lateral favorece o São Paulo. Chegamos a 42 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Caio Martins. Torcedor do Fluminense já gritando, serão os campeões, né? Quando o lançamento é para o Asprilha. Guinaldo já disparou na frente pedindo bola. Bola para ele, pelo meio. Boa antecipação do Fabiano tirando. Olha a volta de graça para o Thiago Silva. Tem espaço à sua frente. Vem carregando. Fernando Diniz aberto pela esquerda. Toca no Guinaldo. Faz o corta-luz ali. Asprilha, devolução para o Guinaldo. Joga bem o Fluminense de novo. Paulo César carregando. Pela direita, o levantamento. É para o Guinaldo. Atenção, tentou encobrir. Jogou para fora. Lucas, deixa eu aproveitar aqui para ouvir o Vadão rapidamente. Vadão, tua equipe aí nesse finzinho do primeiro tempo. Boa parte com 10 jogadores. O técnico Oswaldo Alvarez, Lucas. É, o próprio Vadão, né? O técnico do São Paulo já confirmando que com um a menos é sempre difícil. Ele está vendo que a coisa está feia para o São Paulo, né? Olha o Asprilha, carregou pela esquerda. Tentou o cruzamento. Wilson estava ali no meio do caminho. Acabou afastando, cedendo mais um escanteio. O jogo não para aqui no Caio Martins, né? Chegando a quase 44 minutos nesse primeiro tempo. Um para o Fluminense, zero para o São Paulo. Terceiro gol do Asprilha na temporada 2001. Ele chegou em outubro do ano passado no Fluminense. Chegou com meio de confiança da torceira Tricolor, mas agora virou ídolo, né? Não tem ninguém mais sentindo falta do Roger, que era o ídolo do Fluminense no ano passado. Mas uma grande Copa João Avelange, a verdade, Roger. Seria melhor os dois juntos. Ah, com certeza, né? Para a torceira do Fluminense, com certeza. É, e o Figueirense faz 1 a 0, Copa Sul-Minas, né? Olha só, Figueirense 1 a 0 em cima do Grêmio. Em pleno estádio Olímpico em Porto Alegre, né? Pela Copa Sul-Minas. Você sabe, né? Os torneios regionais futuros do Brasil acontecendo no meio de semana. E os campeonatos estaduais nos finais de semana. Copa do Nordeste, Copa Sul-Minas, Copa Centro-Oeste. Olha o Fernando Diniz tentando ganhar. Levou no fundo o Salvio Spínola. Está marcando o lance para o Fluminense. Marcou a falta ali, hein? É, a meu ver, foi uma cavada do Fernando Diniz. Porque ele estava com a bola e, de repente, desabou. Foi uma cavada e o Salvio entrou na onda dele. Dois minutos de agressão. Vamos, então, até 47. Já chegamos a 45. O tempo regulamentário esgotado. Vamos, então, até 47 nesse primeiro tempo. Rebrança de falta. Falta perigosíssima que favorece o Fluminense. Olha o cruzamento. Passou a boca no gol. Passou por todo mundo. É tiro de meta. Marcão. Aspreia. Tem o Thiago Silva como opção. Sempre uma ótima opção, né? Olha o Thiago Silva. Bateu com muito efeito. Não houve desvio em ninguém. Bola saiu. Lembrando que o Fluminense se continuar vencendo, mantendo essa vitória. Pula para seis pontos. O Botafogo está perdendo para o Santos por 2 a 0. O Botafogo vai ficar com um ponto. O Vasco também com um ponto. E o Flamengo nenhum ponto. Quer dizer, o Fluminense dispara aí na liderança. Fica cinco pontos à frente do Botafogo e Vasco. E seis pontos à frente do Flamengo, né? Olha o Fernando Diniz. Melhor para o Sidney. E a vitória de hoje do Fluminense é super importante. O Spinoza conversava com os jogadores no vestiário. Porque o Fluminense conseguindo a vitória, segundo os dirigentes tricolores, vai estar classificado já para a próxima fase do Rio-São Paulo. É, ainda é muito cedo para falar nisso. Porque ainda faltam duas rodadas. São mais seis pontos em disputa, né? E isso pode reverter. Agora é claro que o Fluminense fica praticamente com uma vaga assegurada. Termina o primeiro tempo aqui. Sport TV no torneio Rio-São Paulo. Caio Martins é de Terói. O Fluminense vai vencendo o São Paulo por 1 a 0. Daqui a pouco o Raul Plasman vai comentar o que ele acha dessa mudança. Sai a entrada do Ilan com a 19 no lugar do Sandro Hiroshi com a número 17. Equipe tricolor paulista. Vem o Ian carregando pela direita. Tem umas brilhas dentro da área também. O Aguinaldo. O lançamento foi atrás do Aguinaldo, né? Com muita força. Mesmo assim vai sobrar para o Thiago Silva. Mas ele já está marcando a falta do Aguinaldo. E o Fluminense que voltou para o segundo tempo com a mesma formação do primeiro. Raul Plasman. Ilan no lugar do Sandro Hiroshi. E aí, vamos dar muita coisa no São Paulo? Olha, depende de como está o Ilan, né? Se estiver bem fisicamente, se estiver com apetite, se estiver na noite dele, pode até ser. É claro que o Sandro Hiroshi, olha aí. Vamos ver. Falta. É, já está demonstrando aí. Você viu a habilidade, já partiu para cima. Eu achei que houve a falta ali, né? Acabou me marcando, mas vamos aguardar um pouquinho e falar a respeito dele. Claro que é um desfoco, o Sandro Hiroshi não jogando. É um prejuízo a mais. Fernando Diniz. Bonita jogada. Aí o passo é que foi errado, né? Tentou o toque mais atrás. O Sidney chegou. Depois o Fernando Diniz. Chegou empurrando o Sidney. Olha o Aguinaldo doento. Como é o batalho? Gol! É do Fluminense! Aguinaldo com a número 9. A saída errada dos jogadores do São Paulo. A defesa se atrapalhou toda. Aguinaldo roubou. 3 minutos, segundo tempo. É a dupla Aguinaldo e Asprilha funcionando de novo. Asprilha no primeiro tempo. Aguinaldo no segundo. 2 para o Fluminense. 0 para o São Paulo. Raul. É dentro daquilo que dizia o Spinoza. Que não dá para descansar. Tem que pressionar para desgastar o adversário. E fez muito bem a pressão na saída de bola. E aquela roubada, né? Quer dizer, muito bem posicionado o time do Fluminense. Acreditando. E respeitando a vontade do seu treinador. Executando exatamente aquilo que o treinador pediu, né? Quer dizer, o Spinoza tem realmente o controle sobre o time. Coloca 2 a 0. Tem um jogador a mais. Quer dizer, tem tudo aí para levar a partida de acordo com o seu interesse. Claro que é a vitória. Mais uma vez o torcedor do Fluminense pedindo o Rony, né? Está gritando o nome do Rony agora. Ian. Para o Fernando Diniz. Prende bola. Outra vez o Ian. Vai tentando armar. Um toque é bom para o Asprilha. Vai experimentar dali de novo. O toque era para o Paulo César. A bola não chegou. O Wilson está com trabalho ali, hein? Conseguiu girar e bater para frente. Porque tinha um Asprilha cercando. E o Paulo César também. Olha o Fabinho. Ganhou uma dividida. O toque é para o Thiago Silva. Vem carregando. Já deixou com o Fernando Diniz. Tem o Thiago Silva como opção. Ele prefere o toque do meio. Aguinaldo. Bom toque de primeira. Bola chegando para o Paulo César. Ele experimentou. Pé direito. Bola direto para fora. Esporte vem no torneio Rio-São Paulo. Banco Real trazendo o Rock in Rio para você. O Ian compondo o meio de campo aí junto com o Fernando Diniz. Que encosta do Asprilha. Encosta do Aguinaldo. É, pode dar uma mexida que seria interessante. Pode ser. Ilan. Girocorpo conseguiu chegar na marcação ali. O toque com o Flávio Simplicio. Olha o toque na frente. O chute cruzado. Saída do Murilo, hein? Saiu para dividir com o jogador de São Paulo. Que estava ali o Ilan. Esse canteio que favorece o São Paulo pelo lado direito. E olha o Dodô marcando. O Santos faz 3x0 na Vila em cima do Botafogo. Você está revendo o chute aí cruzado. E o Murilo na dividida. Demorou o Murilo. É, e foi a saída ali na dividida. Toque mais atrás. Aguinaldo. Asprilha. Olha só que toque para o Asprilha. Vem chegando o jogador do São Paulo também. Opa, Gustavo Nery chegou empurrando. Ouvi a falta. Vai ser expulso, hein? É, já tem amarelo, né? Aí, ó. Vai ser expulso. É aquela coisa. Foi para parar o jogador que só tinha ele e o Asprilha. Acertou o árbitro porque era uma jogada importante. O Asprilha ia em velocidade em direção à meta do São Paulo. E o Gustavo Nery realmente veio por trás. Derrubou o Asprilha. Era uma falta para cartão amarelo. Não era uma falta para cartão vermelho. Só que ele já havia recebido o cartão amarelo há uns 5 minutos atrás. Então, na segunda advertência, realmente o cartão vermelho foi bem aplicado pelo Salvo Espino. É o segundo jogador de defesa do Fluminense. Do São Paulo, né? Que é expulso. O primeiro foi o Rogério Pinheiro. O primeiro tempo agora o Gustavo Nery também. Você está vendo aí. Vai se retirando. O lateral esquerdo do São Paulo. A aplicação dos cartões amarelos, como o time fica pendurado, é uma situação incômoda. E quando o juiz aplica bem os cartões ainda, aí sim o problema é maior, porque, como disse o Cerdeiro aí no primeiro lance, a primeira expulsão, foi muito inocente o jogador do São Paulo. Nenhuma falta que poderia não ter acontecido. Falta cobrada, olha o Asprilha, tentou bater cruzado ali, chegou na frente dele o Wilson para atirar e cedeu o escanteio. E o Rony já está conversando com a Espinosa, já já entra agora neste segundo tempo. Tem a camisa número 7, Lucas. É, agora com dois jogadores a menos, o Rony pode ser mais um lá dentro da área, né? Para tentar mais gols aí para o Fluminense. O Fluminense vai vencendo por 2 a 0. Olha o cruzamento, toque de cabeça. Boca-se. Pelar para o Oliveira, sai jogando com o Fábio Simplício, gira o corpo. Os jogadores do Fluminense marcando em cima no campo e ataque, Fabiano. Se livrou da marcação, já joga na direita com o Belete. Vem o São Paulo, pois não, Rui. Sai, ia, com a número 17, entra o Rony com a 7. Mesma alteração do jogo contra o América. Olha o gol do São Paulo pintando, olha o toque. Gol! É do São Paulo! Ilan com a número 19, lançamento para ele na saída do goleiro Murilo São Paulo com dois jogadores a menos. Você está revendo o lançamento. Deu bobeira às águas, o Marcão encostando, o Murilo saiu. E o toque por cima do goleiro, praticamente, o Ilan marcando o primeiro gol do São Paulo. Dois para o Fluminense, um para o São Paulo. É, nessa bola, nessas condições aí, nesse lance, geralmente o goleiro já vem caindo. O atacante, o jogador que ali estiver, dá o toque por baixo. A bola subindo, a possibilidade de marcar o gol é muito grande. Então foi exatamente o que ele fez, com muita consciência, uma bola lenta. Mas teve o endereço certo, acabou marcando. Para você ver que o São Paulo, mesmo com dois jogadores a menos, já mostrou que é um time de qualidade, é um time que pode chegar. Não teve uma noite muito feliz aqui. Vai perdendo o jogo, porque o cartão amarelo também está contribuindo para isso, viu? Vamos, César. O Thiago Silva, pode até experimentar dali, preferiu o lançamento para dentro da área. Aguinaldo de cabeça. O Rogério Senna ficou parado ali, torcendo para essa bola sair. Houve o desvio. Esse canteio. Foi bem marcado também, porque o Aguinaldo esculpou com o Wilson, e o último a tocar foi o Wilson. Você viu a confirmação, o Rony entrando com a 7 no lugar do Ian, com a número 17. Rezes vai para dentro da área para tentar a cabeçada. Nove escanteios para o Fluminense, dois o São Paulo até agora. Cobrança mais uma vez do Paulo César, cobrança fechada, perigosa, um desvio. É do Fluminense. Regis de cabeça, completando na primeira trave, desviou e botou no fundo das redes. Você está revendo o lance, olha o cruzamento. Regis de cabeça, 21 minutos, segundo tempo. Fluminense marca o terceiro gol, 3 para o Fluminense. Um para o São Paulo. Agora foi gol de zagueiro, hein, Raul? É, agora a cobrança foi muito bem executada. Veio uma bola muito rápida, com muito peso. E de encontro a cabeça do jogador do Fluminense, saiu um foguete. Quer dizer, passou na cara do Rogério Senna e não podia fazer nada. Ali é muito próximo, ele não poderia ter saído também. Uma bola mais fora da área. A iluminação aqui nas duas áreas, ela é precária, muito fraca. Quer dizer, dificulta muito para saber a chegada, o tempo de chegada de bola. Isso é um problema sério para o defensor. Mas foi um golaço. O Regis que marcou o primeiro gol dele na competição, sexto do Fluminense. Toque na frente com o Ilan, o tour do gol do São Paulo. Outra vez o Wilson. E é um galete, o toque para ele. Diga lá, Rui. O Lucas, é um detalhe também no regulamento, que o César Lobo falou dos cartões amarelos e vermelhos. Já, já é o contra. Fernando Diniz domina, bota na frente. Bom toque para o Aguinaldo, de primeira. Está ativando para o Rony, não passou. Olha o Paulo César. Vem carregando, ameaçou o chute, não deu. Vai cortando, rasgando pelo meio. Opa, caiu. Salve o Espílula, está marcando a falta aqui. Jogada sensacional do Paulo César, hein? Ele ameaçou bater. Ele viu aquele clarão, foi embora. Foi rasgando pelo meio. Esporte vem para o torneio Rio-São Paulo. DDI Interligue, não existe preço menor para ligações internacionais. E olha, foi uma falta dura em cima dele, hein? Ajeitando com muito carinho ali o Asprelli, a acendeira. Isso, foi uma falta bem marcada. Faltou somente o cartão amarelo, porque o Wilson foi no corpo do jogador Paulo César do Fuminense. Ganha a décima terceira falta do São Paulo. Tem 25 faltas do Fuminense, quase o dobro do número de faltas do São Paulo. Paulo César vem aqui na beira do gramado, bebeu uma água. O Espinoza passa uma instrução para ele. Asprilha e Aguinaldo na bola. Vai o Asprilha mesmo, hein? Pé direito. Jogou para fora, tentou por cima da barreira do outro canto. Rui Guilherme. Sobre os cartões amarelos, detalhe que o Sérgio Lobo deu dos amarelos. Três amarelos, o atleta suspenso, vermelho e automática. Vale dizer também que os cartões amarelos não vão ser zerados em nenhuma fase da competição. Isso quer dizer, de uma fase para a outra, o atleta que tiver cartão amarelo vai levá-lo para a fase seguinte. Reginaldo Araújo, número 22. Ele que recentemente chegou à equipe do Tricolor Paulista, vindo do Curitiba por empréstimo, no lugar do número 20, Sidney. Reginaldo Araújo, 22, na vaga de Sidney, número 20. Lucas. Fabinho. Rony, bom toque para o Aguinaldo. Rony está ali no meio da área pedindo a devolução. O Aguinaldo pediu um escanteio. Salve, o Spino está apontando ali para a pequena área para o tiro de meta. Ele marcou corretamente, porque o Aguinaldo tentou o drible e no final a bola tocou nele, saiu para o fundo e o atleta lá perto e viu e marcou. E o Spinoza já pediu para o Jorginho sair do trabalho de aquecimento, porque ele vai entrar neste segundo tempo. É, o América Mineiro 1, Curitiba 2, é na Copa Sul-Minas. Está vencendo e jogando em Minas Gerais o Curitiba. É, o torcedor do Fluminense está pedindo o Jorginho, já já vai pintar o Jorginho, né? Fabiano. Ela chega pelo lado direito, o Reginaldo Araújo no cruzamento. Oliveira tentou a cabeçada, foi bem bloqueado ali no meio do caminho. Toque de cabeça do Aguinaldo, tentou jogar na frente para o Rony, na velocidade, do jeito que ele gosta. Aguinaldo pedindo a devolução. Toque do Rony, muito curtinho para o Aguinaldo. Vai lá para o São Paulo. Com esse resultado aí do São Paulo, no grupo dos paulistas, né? Santos pula para seis pontos, vai vencendo. Corinthians, quatro pontos. São Paulo, três pontos. E o Palmeiras, um ponto. O grupo dos paulistas está mais equilibrado, mais embolado do que o grupo dos cariocas. Torneio Rio, São Paulo para você. Ilan trabalhando na perna direita, girou. Fábio Simplicio pode até experimentar, né? Vamos ver se vai acontecer um chute. Fabiano tentou a tabela, buscou a tabela. O Ilan tocou errado completamente. Passos completamente errados. Agora são três o Fluminense contra dois o São Paulo, hein? O Aguinaldo pedindo livre de marcação. Chegou o Wilson de cabeça. Tem que caprichar mais nesse passe. É isso que o Espinoza está reclamando. Olha o lançamento. Bola para o Oliveira. O jogo não para. Aqui no Caio Martins e Niterói. Escapuliu a marcação de dois jogadores. Escanteio, hein? Favorece o São Paulo. César está dizendo que não, né? Está fazendo um sinal negativo ali para o Salve e o Espínola. Normal, né? Difícil seria ele fazer um sinal positivo. É, dizer que realmente houve os escanteios, né? Dizendo que o ar estava certo. Realmente não é difícil. É, é um momento meio complicado, né? Tipo, entre os três. Parece que a última tocada foi esse próprio Sérgio. É verdade. Aguinaldo se antecipou bem ali em cima do Fabiano. Toque mais atrás com o Marcão. Pode sair na velocidade agora o Fluminense. Tem um Rony, está livre de marcação, mas está impedido, hein? Fabinho. Bom toque do lado esquerdo para o Asprilha. Vem dominando com a bola dominada. Vem carregando. Ainda ele. Prendeu. Está dentro da área. Aí faltou pernas agora para o Asprilha. Esporte bem. No torneio Rio-São Paulo. Novo Valho. O carro que vai mudar seus conceitos. Passamento de profundidade na direção do Oliveira. Está no Manoão com o César, né? Não tem ninguém na sobra, não. Oliveira. Toque mais atrás. Ilan. Vem pelo meio. O torno único gol do São Paulo até aqui. 3 a 1, Fluminense. Fluminense que volta a jogar pelo Campeonato Carioca contra o Madureira, né? No domingo. O jogo não vai ser em Conceberro Galvão, não. Já pelo Rio-São Paulo, Lucas. O Fluminense volta a jogar quinta-feira. Pega o Santos aqui no Rio. É a reabertura do Maracanã. Segundo o presidente da Sudérgia, o Francisco de Carvalho. Garantiu que no dia 1º de fevereiro, o Fluminense já vai poder jogar contra o Santos no Maracanã. Belete. Pelo meio, Belete. Rolou essa bola para o Fabiano. Bateu de primeira. É do São Paulo. Fabiano com a número 7. O Belete rolou uma bola sensacional para ele. Bateu com muita força. Uma bomba. Está aí a repetição para você. Como foi feliz aí na conclusão, né? Pegou muito bem. Jogou no ângulo do goleiro Murilo. Diminui a vantagem para o São Paulo. 3 para o Fluminense. 2 para o São Paulo. Raul, não tem nada definido não, hein? É, eu já disse isso aqui. O gol do São Paulo, o primeiro dele, já mostrava que o time tem qualidade. Foi hoje prejudicado pela inocência de alguns jogadores em relação aos cartões. E com isso pegou no Fluminense jogando bem. Por isso não teve um, não está tendo um melhor resultado até agora. Quer dizer, perde o jogo ainda. Foi um golaço, mas serve para mostrar que na verdade o São Paulo mesmo, com muitos problemas aí com as expulsões, tem um time bastante técnico, um time que está lutando uma barbaridade e mostrando acima de tudo uma condição física aí para começo de temporada além do normal. É verdade. Está correndo mais do que o Fluminense agora o São Paulo, hein? Olha o lançamento na direita, era para o Ilan. Lateral que favorece o São Paulo. Chegamos a 40 minutos desse segundo tempo. Não tem nada definido porque o São Paulo está em cima. Agora passa a acreditar de novo com esse gol. 3 a 2, apesar de estar com o jogador a menos. Mas isso não quer dizer muita coisa nesse final de jogo, não. É mais no coração, né? Olha aí o Murilo. Saiu do gol, é dele. Asprilha, bem acionado pela direita. Tem o Aguinaldo pedindo, o Rony um pouco mais atrás. Ainda o Asprilha prendeu na perna esquerda. Dominou de novo. Mais um toque. Queria fazer um golaço. Asprilha acabou batendo em cima do jogador do São Paulo. Mas poderia ter rolado essa bola também, né? Tinha o Aguinaldo como opção, tinha o Rony. Olha só como ele clareou mais uma vez. Sempre aquele toque a mais dentro da área, né? E aí a bola bateu no Jean. Em cobrança de escanteio, o Espinoza aproveita para conversar um pouco com o Marcão. É para recuar um pouco e apertar a marcação, né? E vai o Rony para a cobrança. Escanteio pela direita. Está aí o cruzamento. Rogério Senna não saiu. E aí houve o desvio. Sobra do Fluminense com o Fernando Diniz. A perna direita prendeu. Boa rolada de bola para o Rony. Condição legal. Vem pela direita. Tentou um chute ali cruzado, né? Não pegou ninguém do Fluminense. Outra vez o Rony. O rebote ainda é do Fluminense. Cruzamento. Asprilha não conseguiu a cabeçada. Deixou sair o jogador do São Paulo para ganhar o tiro de meta. Cada jogo que passa o Asprilha está melhor fisicamente, né? Está correndo mais hoje do que correu contra o América, que morreu no final. O jogo contra o América, o Asprilha. Mas hoje está mostrando muita determinação aí. Muita correria do Asprilha hoje, hein? Olha o Jorginho. Está errado para o Asprilha. O Fluminense errando muitos passos. São Paulo se aproveita. Fabiano. Fabinho. Para o Fernando Diniz. Ficam dois jogadores do São Paulo contra dois o Fluminense ali, né? No campo de ataque do São Paulo. Está todo mundo no mano a mano ali. Olha o Fernando Diniz quase ganhou. Wilson. E vem contra o ataque do São Paulo. Sempre pegando no mano a mano. Corrida do Belete. Não passou, né? O Asprilha tem o Aguinaldo na frente pedindo. O Fernando Diniz vem carregando. Bom toque para o Asprilha. A tabela saiu. Opa, caiu. Salve o Espírito. Marcando o pênalti. Pênalti que favorece o Fluminense em cima do Fernando Diniz, hein? A tabela saiu. O Asprilha tocou na frente. Quero ouvir a opinião do Claudio Vinicius Herdeira. É, o pênalti foi bem marcado. Quando o jogador do Fluminense jogou a bola na frente, foi puxado pela camisa. E o Salve, apesar de não estar muito próximo ao lance, pôde observar e marcou corretamente o pênalti. E olha que foi um puxão sutil, né, Serdeira? Ele puxou e logo depois ele tirou a mão ali, né? Isso, exatamente. Você observou bem. Ele puxou, largou, mas o Apo observou. Olha lá, ele agarrou, puxou. Estava dentro da área. Pênalti. Bem marcado, então, segundo Claudio Vinicius Herdeira. A pênalti que favorece o Fluminense pode ser o quarto gol do Fluminense, né? 43 minutos e meio aqui no Caio Martins. Torceda gritando o nome do Aguinaldo. No dia do seu aniversário, já marcou um, quer marcar o segundo dele do jogo. Muito tranquilo ali o Aguinaldo com a mão na cintura. Muita gente acha que o Salve Espíndola é parecido com o Serdeira. Daqui a pouco eu quero ver o pilhão de Serdeira sobre isso também. Parece mesmo, hein? Vai o Aguinaldo para a cobrança do pênalti. Quase 44 minutos, segundo tempo. Pode ser o quarto gol do Fluminense. Vai autorizar o Salve Espíndola. Vai autorização. Aguinaldo para a bola. Bateu. É do Fluminense. Aguinaldo na cobrança do pênalti. Encheu o pé, né? Pé direito na bola. Botou lá dentro. 4 para o Fluminense. 2 para o São Paulo. 44 minutos, segundo tempo. Raul Blasman. É, deve ser o gol para fechar a partida aí. Eu gostei mais do Fluminense até quando ele tinha ainda a presença do Iano no campo. Depois disso, caiu muito. Asprilha. Olha aí a falta do Wilson em cima do Asprilha, hein? Vai sair cartão. Vai ser amarelo, hein? Vermelho. Vermelho. Deu vermelho direto. Na minha anotação aqui, o Wilson não tinha cartão amarelo, não. Não, ele realmente deu cartão vermelho direto. Interpretou como uma falta violenta e realmente a falta foi violenta. O Asprilha jogava a bola na frente e a parte em direção ao gol. O Wilson deu um pontapé nele e o Salve, o continente, deu cartão vermelho direto. Não foi a segunda advertência, não. Foi um cartão vermelho direto que o Abre tem todo o direito de fazer em função da violência da falta. E olha, dos quatro jogadores de defesa do São Paulo, três foram expulsos. O Gustavo Neri, o Rogério Pinheiro e agora o Wilson. É muita coisa, né? Por um jogo só, tantas expulsões no mesmo setor. Mas é raro ainda. Claro que já aconteceu algumas vezes. Mas é um momento raro num jogo aí das expulsões no mesmo setor. O Asprilha na cobrança de falta e as três expulsões foram em cima do Asprilha. Em faltas do Asprilha, né? E o... O problema no joelho e pancada no tornozelo já está fazendo aplicação de gelo, Lucas, no tornozelo. É, daqui a pouco vai entrar o Alessandro ali com a número 18 no Fluminense. Finalzinho de jogo, 46. Ele só vai entrar mesmo, né? Porque vamos até 47, subiu a placa de dois minutos. Olha o lançamento em profundidade. Boa bola chegando para o Aguinaldo, carregou. Passou o Rony, bola para o Asprilha de primeira. É do Fluminense. Asprilha de novo, lançamento preciso para ele. 46 minutos segundo tempo de primeira, hein? Foi feliz do Lácio Asprilha no canto esquerdo do Rogério Semi. Marco quinto do Fluminense. Cinco para o Fluminense, dois para o São Paulo. Raul. É, o passe foi sensacional, né? Tu viu a bola muito bem colocada pelo Aguinaldo. Ali escolheu, levantou. Havia marcação, o São Paulo tinha um número igual de defensores em relação aos atacantes do Fluminense. Mas a bola foi indefensável para o Rogério. Um golaço realmente, muito bem executada a jogada e fecha definitivamente o placar. E o Asprilha que saiu para a entrada do Alessandro com a número 18. Sai Asprilha, 28. Quando terminou o jogo, me permitam ver aqui o Aguinaldo, que fez o segundo gol. O Aguinaldo, no dia do Fluminense. Bom, eu acho que isso é importante. Um jogo bom. A nossa equipe mostrou que está forte aí. Vai brigar com as ganhas, entendeu? Acho que todo mundo está comenta. Todo mundo te parabéns. Esporte bem no torneio Rio-São Paulo.